Comparação de raça aqui pra vocês no canal da Cão em Foco Staffordshire Bull Terrier vs Pitbull Vamos conhecer melhor esses dois? Então bora pro vídeo, eu sou a Aninha Campos, adestradora E você está no canal da Cão em Foco, segue a vinheta Origem O Pitbull e o Staffordshire Bull Terrier Mais conhecido como Staff ou Staff Bull Possuem o mesmo ancestral em comum O famoso Bull and Terrier Ambas as raças foram criadas em meio a rinha entre cães Bull Baitings e Red Baitings A criação do Pitbull iniciou-se no Reino Unido Mas migrou para os Estados Unidos Onde aperfeiçoaram a raça O Staff também teve sua origem no Reino Unido Mais especificamente na Inglaterra Aparência O Staff é mais baixinho e troncodinho Seu pescoço, peito e cabeça são largos Pelo curto e macio A sua altura varia de 35,5 a 40,5 cm e seu peso de 11 a 17 kg entre fêmeas e machos As cores aceitas são vermelho, fulvo, branco, preto ou azul Ou qualquer uma dessas cores com branco Qualquer sombreado de tigrado com ou sem branco E são altamente indesejáveis as cores preto e castanho ou cor de fígado Já o Pitbull lembra aqueles atletas fitness que só correm e fazem dieta Obviamente que para parecerem com atletas eles precisam ser criados como tal Mas o potencial corporal dessa raça é enorme Ele é magro e muito definido Possui cabeça bem marcada e com a orelha natural fica lindo E aumenta a proporção da cabeça Peito largo, pescoço forte, cauda longa Sua altura varia entre 43 a 54 cm na sernelha E pode pesar entre 13 a 30 kg Todas as cores são aceitas menos o Merlin A mandíbula do Pitbull conta com uma musculatura muito larga e forte Proporcionando a essa raça uma mordida próxima dos 200 PSI de pressão Inclusive no vídeo comparação com o Bull Terrier eu escrevi errado Não é 200 kg de pressão, é 200 PSI Foi um erro de roteiro Comportamento O Staff Bull é um cão de companhia perfeito Super companheiro e brincalhão Bem amoroso e cheio de energia Não gosta de ficar sozinho Adora crianças e não costuma ser tão arredio com outros cães como o Pitbull Apesar que isso depende muito da criação, é claro Está sempre pronto para brincar Adora fazer exercícios Precisa ter atividades físicas e mentais diárias para se manter equilibrado Não é uma raça para ficar sozinho no quintal Pois para ele é muito importante estar com livre acesso dentro e fora de casa Ele gosta mesmo de ficar pertinho da família Apesar de não ser o ideal, pode ser criado em apartamento Desde que você tenha tempo e cumpra com as suas obrigações para com ele Caso contrário, é bem provável que você se arrependa Já o Pitbull, eu diria que é um ótimo companheiro para esportes Pois ele possui muito mais energia e capacidade física que o Staff Ficar em casa entediado é depressivo para ele Esse cachorro é um dos mais determinados que eu conheço Quando quer alguma coisa, ele não desiste fácil Se você quer um Pitbull, pense realmente se irá conseguir suprir essa necessidade de desafios que a raça tem Quando equilibrado, são cães super amorosos, brincalhões, muito dóceis, adoram crianças E são do tipo que topam qualquer parada Menos, é claro, viver dentro de um apartamento sozinho, sem nada para fazer Ambas essas raças são brutas, teimosas, de poder de destruição Antes de optar por uma das duas, pense se realmente se encaixam na sua realidade Pois não adianta nada pegar um cachorro desse para ficar sofrendo depois estressado Uma recomendação aqui para vocês Apesar dessas duas raças amarem crianças e serem bem intolerantes Não deixem crianças pequenas, sem supervisão, interagindo e brincando com esses cães Pois eles são muito fortes e qualquer esbarradinha pode machucar e derrubar os pequenos Adestramento Ambas as raças são bem inteligentes, aprendem com facilidade comandos básicos e avançados de obediência No entanto, podem ser teimosos e ignorarem o que for solicitado caso ache inconveniente Apesar disso, você pode treiná-los para obediência e show dog utilizando comida ou brinquedos Também pode ensinar esportes variados, como agility, pitch game, nisparos pits, entre outros esportes É muito importante socializá-los desde filhote com pessoas e outros cães e animais Leve-os em parques caninos para brincarem e interagirem com outros cachorros desde filhotinhos Já na guarda, nenhum dos dois é um exemplo Tanto pitch quanto staff são muito dóceis com pessoas estranhas Pois quando foram criados para rinhas no passado, era estritamente proibido que demonstrassem qualquer tipo de agressividade às pessoas, apenas aos outros cães e essa carga genética ainda existem No entanto, alguns exemplares podem apresentar uma boa genética para serem treinados para guarda Exceções sempre existirão Bons treinadores conseguem fazer uma guarda equilibrada e responsável sem deixá-los descontrolados na agressão Principalmente o pitch, que é uma raça muito determinada e focada Isso pode acontecer se forem mal treinados Então, se a ideia for ter um bom cão de guarda Na dúvida, pesquise e considere outras raças Tá curtindo o nosso vídeo? Poxa, então eu te convido a se inscrever no canal A ativar as notificações para você receber os próximos vídeos no seu celular Curta no curtir Curta no curtir pra gente Curta no curtir Porque assim você ajuda o YouTube a entender que nosso canal é relevante e traz conteúdo de qualidade para vocês Comenta aqui, pede temas Comenta, sempre esteja pedindo temas por aqui E segue a gente nas redes sociais para você conhecer melhor o nosso trabalho Pode continuar assistindo o vídeo agora que eu vou deixar Agressividade E agora fica a pergunta Mas e todos esses ataques que ocorrem onde há pitbulls envolvidos? Eles não são agressivos? Bom, a resposta certa é não A mídia distorce muitas informações quando ocorrem ataques Raramente um pitbull puro e bem criado cai na mídia porque atacou alguém Sempre são cães mestiços oriundos de criações duvidosas Quando digo criação, me refiro a cruzamentos mesmo Cruzamentos irresponsáveis Feito em fábricas de filhotes ou criação fundo de quintal Já temos vídeos no canal onde eu explico sobre isso Fábricas de filhotes e criação fundo de quintal É muito perigoso Além disso, a experiência na criação familiar faz toda a diferença Alguém realmente acredita que um pitbull que está atacando alguém na rua É bem criado, devidamente educado e socializado? Se fosse, tenho certeza que ele teria uma família preocupada E que jamais estaria na rua perdido atacando as pessoas Escovação semanal ajuda a manter os pelos limpos Nenhuma dessas duas raças precisam de banhos muito frequentes Capriche no enriquecimento ambiental com essas raças Ambas precisam de atividades para não destruírem tudo o que encontrarem Sempre reflita e pense em como não deixá-los entediados durante o dia Planeje-se para suprir as necessidades físicas de ambos os cães Em especial o pitbull, que é bem mais esportista do que o staff Será necessário passear mais de uma vez ao dia Colocar em esportes caninos e levá-los para correr É crucial para que seja um bom pet Controle a quantidade e a qualidade da ração Para não ocasionar obesidade em ambas as raças Disponibilize ossos e brinquedos resistentes Para suprir a necessidade de roer dessas boquinhas pesadas E saiba que o staff solta puns bem fedidos Saúde Leve seus tratores caninos ao veterinário anualmente para vacinações e monitoramento da saúde Apesar dessas raças serem saudáveis Ainda há algumas doenças que é necessário ficar de olho O staff pode ter um problema sério conhecido como L2HGA É um mal neurológico que ataca a espinha dorsal E causa desde ataques epilédicos a ataques combustíveis Não tem cura e causa muito sofrimento ao animal É possível controlar com remédios Mas às vezes os animais afetados têm que ser sacrificados Pela enorme dor e sofrimento que essa condição causa Outra doença dessa raça é a catarata hereditária Que faz com que aos poucos o cão vai deixando de enxergar Além dessas duas específicas Ambos podem ter displasia coxofemoral Cardiomeopatias Dermatitis e câncer São problemas mais generalizados Que todos os cães podem ter um dia Como adquirir? Pesquise canis idôneos Afiliados a organizações como a DBA e CBKC Peça referências Vá conhecer o local pessoalmente Peça laudos de saúde dos cães aos criadores Verifique limpeza, aspecto e temperamento dos cães Essas filmagens da maternidade Esprema mesmo os criadores Para se certificar que realmente são sérios Não compre de feirinhas ou site de vendas Nem do vizinho Não pegue antes dos 60 dias Veja o motivo no nosso vídeo Filhotes com menos de 60 dias Procure criadores que entendam de seleção para cruzamento Como já sabemos, através de notícias Esses cães podem se tornar perigosos Quando a seleção é mal feita Vocês já conhecem os riscos Agora estou me perguntando aqui Qual desses dois será que você prefere? Então escreve aqui pra mim Staffbull ou Pitbull Comenta qual dos dois é mais parecido com você Tá bom? Um grande beijo Obrigada por assistir até aqui E até a próxima! Arquitando qual dos três 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 quatro 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 nove quatro 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 Obrigado.